Essa parte do canal Paulo Dólez, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelas suas visitas no canal. Te agradeço muito os comentários que você tem deixado, as curtidas. O importante é que, o mais importante para mim é que se você, alguma coisa do que eu gravei foi útil para ti, já fico muito feliz, porque esse é o intuito nosso do canal, traz alguma mensagem, né? Que dê força, dê fé, dê esperança, isso faz parte da vida, fazer. A gente procurar mostrar o melhor da gente, aquilo que pode servir de exemplo para outras pessoas. Aqui a minha esquerda, do meu lado aqui, a gente está vendo aqui uma lixeira cheia de saco de lixo aqui. A gente vai juntando os lixos, na tua casa também é assim, vai juntando os lixos, vai se acumulando um monte de lixo, vai ficando uma montoeira e a gente começa a ver quando o sol sai, vai deixando, começa a juntar um pouco de moscas também, né? Então, começando o vídeo assim, mostrando, eu sei que é uma coisa muito boa, falar de lixo. Aqui eu quero mostrar aqui, ó, o urso. Olha o urso aí, está aqui também, participando do vídeo. Então, você viu ali o saco, a lixeira cheia de lixo, né? É fácil, né? A gente tem que cuidar para não ficar cheirando ruim, né? Aqui também eu vou mostrar para a tia, aqui, não sei se tu consegue enxergar aí. Olha aí, ó. Um galpãozinho aí, tia, ó. Quantia de leite. Viu aí? Está tulhado de coisa aqui, tia, está cheio de coisa aqui nesse galpãozinho. Veja bem. O cara abre a porta quando precisa das coisas, vai deixando aqui dentro, vai jogando ali dentro e as coisas vão se acumulando, vão ficando por ali, né? Mas faz parte, né? Todos nós, quase todos nós, para fora, no interior, na roça, a gente tem um galpãozinho, né? Para guardar as coisas. E assim nós vamos, então, guardando muitas coisas dentro desse galpãozinho. Olha o João de Barro, então, feliz da vida hoje. Mas tia a essência desse vídeo hoje, o fundamento desse vídeo hoje, como você disse, é trazer para nós refletirmos hoje sobre a questão daquele lixo lá que eu estou mostrando para você ali, a questão do lixo, né? E daquele galpãozinho que a gente tem aqui. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a nossa vida vai sendo assim. Nós vamos guardando dentro de nós muitas coisas, né? Que a gente acredita que seja útil, né? E vai enchendo a nossa alma, o nosso coração de tantos lixos, de tantas coisas dentro de nós. E a gente vê, quando vê, né? Você viu para o lixeiro livre, o lixeiro já estava cheinho de coisa, né? Nem cabia mais. A nossa vida é mais ou menos isso. Quando nós vamos vivendo e guardando muitos lixos dentro de nós, nós acabamos sentindo que isso vai ocupando um espaço praticamente inútil, né? Porque a gente não tem utilidade nenhuma quanto a isso. E no galpãozinho também que eu estava mostrando ali, ficou também evidenciado que nem a vida da gente também. Nós vamos guardando sentimento, vamos guardando uma mágoa, vamos guardando um rancor, vamos deixando para lá, né? As coisas que nos dizem, que nos falam. Vamos deixar para lá. Vamos guardando ali dentro. Depois a gente resolve. Ah, a gente vê depois. Não foi por gosto. Sei lá. Nós vamos guardando essas coisas no galpão da nossa vida, né? Achando que essas coisas nada têm sentido. E aí quando a gente vê, você viu ali, né? Se a gente não fizer uma limpa ali, não fazer uma classificada e tirar essas coisas que não prestam ali, ó, o galpãozinho chega a um ponto que não vai abrir a porta. Então na nossa vida a mesma coisa. Nós começamos a guardar tantos rancores, tantos magos, tantos sentimentos, tanto diz que diz que falaram, disseram, sei lá o quê, tantas coisas dos outros, que vai chegar a um ponto que as coisas boas querem ocupar o lugar dentro de nós e não acham espaço. Porque nós ficamos guardando sentimentos de uns, reclamações de outros, né? Essas coisas ruins que fazem parte, infelizmente, do nosso cotidiano, da nossa vida, do nosso dia a dia. Todos nós passamos por isso. Todos nós temos essas coisas na nossa vida. Nós temos que aprender a eliminar isso, tirar aquilo que for bom, selecionar essas coisas. Não é selecionar as pessoas, é selecionar as amizades, conviver com pessoas que nos fazem bem, que são úteis, que vão fazer o nosso crescer, que tem fundamento, né? Tchê, não dá para ficar dizendo que eu tenho tantos amigos, que nem a gente pode dizer, poxa, eu tenho tantas coisas guardadas, aquele galpãozinho ali, que um dia quem sabe de repente, aquela porta enferrujada ali, aquele portãozinho lá, sem tramela, aquela cama lá que falta dois, três pés e o lastro, de repente um dia eu vou precisar disso. Então a gente vai guardando essas coisas para a nossa vida, que talvez um dia a gente vai ocupar. E a gente acaba não ocupando, vai guardando espaço, vai juntando rato, vai juntando bicho. Tchê, então a vida mais ou menos é isso assim. A gente tem que procurar se cuidar com relação a essas coisas que nós vamos absorvendo na nossa vida, que nós vamos guardando, vamos reservando dentro de nós e que isso nos faz muito mal. Então, fica a dica desse vídeo de hoje, fica essa explanação, fica essa lembrança para que de repente dê uma pensada também, que precisa ser eliminado, tirado das suas convivências, se desfazer um pouco mais das coisas, realizar o desapego, né? Às vezes tem tantas coisas guardadas aí também, no galpãozinho da vida aí, que pode ser compartilhado de alguém, às vezes no galpãozinho também a gente guarda coisas boas, coisas úteis, faz as prateleiras, guarda ali aquilo que é bom. Essas coisas boas nós temos que compartilhar, né, Tchê? E levar para o outro sempre um algo mais para que ele também cresça e a gente se sinta cada vez mais feliz, tá bom? Então o recado por hoje era isso, muito obrigado, né, Tchê? Que a paz do Senhor esteja contigo, até a próxima, muito obrigado e fique sempre na paz.